Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotes, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixote, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado a unçar, e hoje vamos falar da polêmica da vez, porque desde ontem, quando saiu o primeiro trailer de Mulher Hulk, aliás, eu fiz a reação aqui, tá um sucesso, porque a minha decepção foi brutal, eu olhei o CGI e falei, meu Deus, o povo vai surtar, o povo vai reclamar muito, já estavam reclamando do CGI de Cavaleiro da Lua, isso aqui tá ainda incompleto, isso aqui não tá bom, porque o tempo todo, em todas as imagens, que aparecia o rosto da Jennifer Walters, o rosto da Tatiana Maslany, animado no corpo grande da Mulher Hulk, todas as vezes eu fiquei, isso é falso, isso é falso, nem uma vez eu fiquei, achei natural a cena, sempre parecia uma coisa desenhada por cima do filme, e me preocupou imediatamente, a minha reação foi completamente espontânea, porque realmente tá ruim, tá bem ruim, pode melhorar, eu acho que pode até adiar essa série, pode até adiar, a gente sabe que ultimamente os estúdios do CGI estão completamente sobrecarregados, a minha reação se volta pra casa, terminou na última hora os efeitos especiais, então o negócio tá pesado, mas estão surgindo algumas comparações na internet, que eu preciso aqui levantar pra vocês e explicar um pouquinho melhor como funciona o negócio, que eu acho que a galera não tá pegando o espírito da coisa, porque o CGI tá falso, tá falso, mas por quê? Porque é muito difícil fazer, é muito difícil fazer, foi uma ousadia incrível o que a Marvel Studios fez nessa série, de ter tanto tempo de tela, como parece que vai ter, pelo menos no trailer, se você comparar o tempo que a Mulher Hulk aparece no trailer, e o tempo, se você fizer uma projeção proporcionalmente, se for o mesmo tempo que a Mulher Hulk vai aparecer nos episódios, é bastante tempo de tela. Animar rosto humano com feições humanas é muito difícil, porque a gente olha pra rostos humanos o dia inteiro, a gente tem na cabeça a empatia com o outro. Você observa as feições, consegue reconhecer expressões, quando a pessoa tá com raiva, quando a pessoa tá triste, quando a pessoa... Então, o rosto humano é muito familiar pra nós, e replicar o rosto humano é muito difícil pra fazer bem feito, pra ficar impossível de detectar que é um efeito especial. É muito difícil fazer. E tentaram fazer com a Mulher Hulk. E eu tô vendo muita comparação na internet. Ah, o Homem de Ferro, em 2008, tava melhor do que a Mulher Hulk. Gente, vamos ser um pouco razoáveis. O Homem de Ferro era uma placa de ferro na cara, com três buracos. Não tinha expressão, não tinha olhar, não tinha cabelo. É muito mais fácil. É muito mais fácil você fazer um metal incidiaio do que 20 músculos do rosto. Animar 20 músculos. É um negócio difícil. Que nem os games mais avançados conseguem fazer um rosto humano com perfeição. Sempre tem aquele olhar... Um olhar meio vazio. Um olhar pro nada. Sempre dá pra perceber que aquilo ali na verdade não é um rosto humano. É difícil você... Imagem parada, existem excelentes renderizações. Mas quando ele se movimenta pro nosso cérebro já estar tão acostumado a ver rostos humanos, a gente percebe a diferença. E é difícil de colocar nesse universo. No caso de Mulher Hulk, tá acontecendo isso. É um rosto humano. E verde. Muita gente comparando... Ah, mas o... O Agentes da S.H.I.E.L.D. tinha um motoqueiro fantasma que o CGI era melhor que a Mulher Hulk. Era uma caveira. Com a dificuldade de animar uma caveira. Ah, o Tubarão Rei da C.W. era mais bem feito que essa Mulher Hulk. Olha as expressões que o Tubarão pode fazer. Olha como ele não é humano. Me fala um CGI de série de um personagem humano. Cor é verde, ok. Mas com traços humanos, com expressões humanas que ficou bem feito. Não tem. Aí a opção é pintar de verde. Aí vem a segunda parte. Ah, é porque não pintaram a atriz de verde. A gente já tá aqui reclamando que pintaram a atriz de verde. Que também não ia ficar bom. Ah, mas a Gamora é pintada de verde. E funciona. Beleza, mas a Gamora tem estatura humana. E a Mulher Hulk tem dois metros e meio de altura. Existem mulheres de dois metros e meio de altura que possam ser pintadas de verde pra fazer essa série? Até poderia. Mas seriam boas atrizes? E fora que ser uma boa atriz não é o suficiente. Não estamos falando aqui de um negócio de business, de agentes, de empresários que ficam como lobos atrás de oportunidade pros seus agenciados. Então tem um lobby fortíssimo por trás. Então não é pegar uma desconhecida alta ainda que seja uma boa atriz e colocar na série. Porque o lobby é forte. Tem que entender a indústria. Não é assim vontade. Não é vontade. Ah, vai ficar melhor assim. Não, você tem que equilibrar um monte de vontades e vetores e objetivos e... vaidades ao mesmo tempo. Então a escolha da Tatiana Maslani foi uma escolha que levou tempo e muita gente botou o dedo ali. E quando determinaram que seria essa atriz ganhadora do Emmy e que nós vamos pegar essa atriz e colocar o rosto dela no modelo CGI, fizeram uma aposta. E ficou realmente uma aposta. Você vai olhar e falar assim Com certeza esse já é uma aposta. Apostou. A Marvel apostou. E o trailer não ficou bom. O trailer tá mal recebido. Eu até achei que a Mulher Hulk fosse aparecer pouco na série como o Cavaleiro da Lua apareceu pouco. Mas animar o Cavaleiro da Lua ainda é mais fácil do que animar a Mulher Hulk. A Mulher Hulk não tem rosto. O Conchu não tem rosto. Animar um hipopótamo falante é mais fácil do que animar uma pessoa. Com expressões humanas. Então foi um desafio que a Marvel Studios topou. Não tá bom. Eu concordo com vocês. Não tá bom. Tá estranho. Eu até acho que a série vai ser muito legal. Mas o CGI tá estranho. Tá me tirando da fantasia. Pode ser que melhore até a estreia? Pode. Pode ser que a Dinha, porque vão pirar lá e melhorar e o Kevin Feige vai pegar o chicote e dar em cima do pessoal e dizer, já pode ser. Ora, se for lançado com essa qualidade do trailer vai ter gente reclamando durante a série inteira. Que tal Magalu? Que tal a noiva do Shrek? Aquelas coisas. Vai ser zoado. Mas a comparação que tá sendo feita com Homem de Ferro, com Motoqueiro Fantasma, com Tubarão Rei, com série da CW, com série da Marvel Television é injusta. É injusta, porque não é a mesma coisa. Você pega o Cássio Fantasma, quando foram animar um personagem lá, que era o Egon, quando fizeram o Egon todo digital, ele nem fala. Por que ele não fala? Porque não tem a voz do Harold James? Não. Porque falar, só falar, já mostra que o negócio é falso. Animar um personagem falando é muito, muito difícil. Porque o lábio tem que sincronizar com a voz, a expressão tem que sincronizar com o que a voz está dizendo. É complicadíssimo de fazer. E comparar... Por isso que vários personagens de CGI não têm voz, não falam. Porque quando fala, acusa. Daí, tá ruim, tá ruim, precisa melhorar, precisa melhorar, tem que criticar, pode criticar. Mas agora, comparar com um sujeito de metal é sacanagem. Aí é apelar. Aí é apelar. Tem jeito de você apontar os erros sem apelar para o absurdo. Essa comparação é absurda. Aí eu tenho que vir aqui para defender. Apesar de eu também ter minhas críticas sobre a qualidade do trailer. Então é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Já estão aparecendo opções na tela para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau.